Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S20 é um smartphone 4G dual-chip com 15,2 centímetros de altura, 6,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A52 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S20 tem display infinito de 6,2 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do A52, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do S20, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A52 traz a câmera principal quadrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A52 veio com o Android 11 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o S20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A52 conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A52 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal. 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 Legal.